Hoje a grande festa, hoje é que é dia 29. 30 de novembro de 2018, a grande festa aqui na Águia de Lazamos, aqui em frente ao bairro da Calônia, aqui na Serra, que é isso aí. Estamos aí, Fredo Tia Costa, que está estudando aqui como aposentado, por isso que vamos dar por esse vídeo. Estamos aí, Fredo Tia Costa, que está estudando aqui como aposentado. Estamos aí, Fredo Tia Costa, que está estudando aqui como aposentado. É isso aí, Fredo Registro aqui, hoje é a festa de novembro de 2018. Fredo Tia Costa, é isso aí.